Fala galera, aqui quem fala é o Lucas, trazendo um jogo de Pokémon Light Platinum Eu sei que tá meio baixinho o jogo, mas eu penso que tem um negócio que o jogo fica atrapalhando Eu penso que ele fica pedindo pra instalar um banner E gente, pelo sonho que é a namorada da minha prima aqui falando Então eu vou começar o jogo e gente, eu vou pular isso daqui Porque eu não quero deixar muito bom o vídeo Então blablabla blablato, coisa e tal, osücken Tulper é Red Blue, Green, Black, White, Y, XY Então, eu resolvi trazer pra vocês um Pokémon Light Platinum Se eu tivesse o patinão normal, gente, eu vou baixar, eu dava pra vocês, eu trazia de vídeo pra vocês, mas eu não sei baixar. Então, eu sou garoto ou sou menina? Eu sou garoto. Meu nome é Lucas. Gente, eu vou trazer vários vídeos aqui no canal, frequentemente, vou trazer de outras coisas também. Mas, vamos começar esse primeiro vídeo. Então, gente, eu só vou até pegar o primeiro Pokémon e vou acabar o vídeo. Então, por isso que eu não quero que seja muito curto, porque senão o meu business para. Então, gente, o que que eu posso fazer, né? Me desculpa por essa coisa aqui de money. É, eu sei que isso atrapalha, mas eu não sei como tirar. Até que a gente vê... A gente vê o palco. Que é a Thialga, Arceus e o último que eu não sei. Que é do Pokémon Platinum. Gente, eu não sei mais. Eu só vou até entrar no laboratório. E eu vou acabar o vídeo. Por causa das muitas, muitas mudas de cara. Isso. Nesse canal, deprimei todos. Eu acho que eu só vou até o laboratório, mas... Gente, eu vou acabando o vídeo por aqui. E que eu não vou... Deixa eu não... Vamos terminar o vídeo por aqui. Gente, o palco, o Thialga e o Arceus estão lutando. Também não dá atrás do Platinum. Gente, como é? Batana, muito legal. Tá, eu sei que em Pixar não é muito legal não. Mas se fosse um desenho... Destruir tudo. Eles destruíram o Arceus, gente. Tô vendo que esses três ladrões são tão fortes. Tá, gente. Eu vou... Calma, gente. Eu vou terminar o vídeo. Eu vou terminar o vídeo por aqui. E... Tchau. Se os candidatos continuam na disputa... O palco será eliminado. O meu meu filho... Eu vi ontem... Manda ter uma garota... Tchau. Tchau.